E agora a gente vai ouvir o professor José Erivan Bizerra, ele é sociólogo, mestre em letras e doutor em sociologia, todos os títulos pela UFCE, e atualmente ele desenvolve pesquisas sobre a expansão do Santo Daime em Portugal e sobre as questões relativas à legalização da ayahuasca nesse país. José Erivan, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Queria fazer um agradecimento ao Pences, na pessoa do Toffoli, pelo convite. Dizer que esse é um momento muito especial, acho que para todos nós que estamos aqui, em tão pouco tempo, dois grandes eventos relativos à utilização dos psicoativos, dos psicodélicos, são realizados, que foi a conferência bem recente, lá em Rio Branco, e esse outro agora, reunindo tantas pessoas interessadas em discutir sobre essa temática que ainda hoje muitos teimam em querer colocar para debaixo do tapete e fazer de conta que não existe. Então, eu queria completar a minha apresentação aí, dizer que eu sou um pontinho também aí dentro das estatísticas das reduções de danos, porque há 15 anos, quando eu procurei o Santo Daime a primeira vez, eu era usuário de álcool e inúmeras outras substâncias. Então, quando eu procurei o Santo Daime a primeira vez, foi na perspectiva de que eu estava precisando de alguma coisa que me tirasse daquele local que eu me encontrava naquele momento e que eu não queria mais estar. Eu faço questão dessa apresentação, porque, quando fui me candidatar para a seleção do doutorado, foi quase que sou reprovado por conta de um empecilho que dizia respeito um tanto à minha condição antiga, quanto à minha nova condição, que era a de que, no momento da seleção, eu já tinha um par de anos aí que estava dentro do Santo Daime e já era dirigente de uma igreja do Santo Daime, a qual dirijo até hoje, já há 12 anos. E aí a minha banca de seleção colocou isso um tanto quanto como empecilho, e a pergunta que me foi feita foi como é que eu pretendia pesquisar um objeto, se eu era uma liderança dentro desse objeto, e onde é que ia ficar aí a famosa neutralidade acadêmica, e como é que eu conseguiria fazer isso daí. Então, eu faço questão desse esclarecimento, porque aquilo que poderia parecer um empecilho, e eu gasto lá um tanto de página da minha tese para tentar justificar isso e para tentar mostrar isso para a minha banca, antes de ser um empecilho, antes de ter me causado qualquer dificuldade, me ofereceu a possibilidade de estar em um local privilegiado. Então, na verdade, eu tive acesso a um tanto de informações que outro não teria. E eu percebi isso claramente quando cheguei no campo a primeira vez. Para bem dizer, o meu campo foi um campo permanente, já que, uma vez por semana, eu estava no comando de um trabalho espiritual dentro de uma igreja do Santo Dai, me assistia a duas aulas por semana, e no sábado eu estava lá dentro da igreja. Mas eu fiz uma pesquisa de campo durante um certo período, e fui até a floresta, fui para o céu do Mapeá, e lá passei um tempo realizando a parte da pesquisa que me faltava para completar os dados que eu necessitava. Então, dito isso, situado que estou dentro dessa perspectiva, eu queria dizer que a primeira coisa que me chamou a atenção dentro do Santo Daime foram os hinos. Foi isso que me trouxe para o próximo trabalho, foram aquelas melodias, foram aqueles cânticos. Eu venho de uma família de cordelistas, venho de uma família de poetas de cordel, lá do Ceará, uma das mais antigas do Ceará, meu bisavô, meu avô, minha mãe, eu, meu irmão, todos cordelistas de uma longa linhagem. Então, quando eu escutei pela primeira vez aqueles cânticos, eu me vi como participante daquilo dali, e já na primeira vez entrei num processo de rememoração, um processo de recordação muito forte daquilo que eu era e daquilo que eu já tinha sido e daquilo que eu era naquele exato momento e do que é que eu pretendia ser dali para frente. Recebi um chamado muito forte, que eu considero como sendo o chamado do mestre de Neu, que me falava que eu tinha que voltar em casa e pegar minha família e voltar para lá, para aquele lugar. E eu fui lá, peguei minha família, e até hoje eu e minha família continuamos nesse lugar. Então, lembrando aqui um pouco, um teórico chamado Pouso Untó, que diz que a cultura se faz um tanto no esquecimento. E, pensando a doutrina do Santo Daime, como uma doutrina reencarnacionista, pensando numa doutrina que é fundada, que o seu mito fundador é um mito de rememoração, assim como é o mito de fundação da União do Vegetal, um mito de recordação. Então, esse processo que eu passei naquele momento e que um pouco todos os adeptos do Santo Daime vão passar é justamente a possibilidade de preenchimento das lacunas do que o Pouso Untó vai chamar de esquecimento. Então, esse preenchimento daquilo que nós esquecemos quando reencarnamos, segundo a doutrina reencarnacionista, daquela parte que nós esquecemos para poder habitar no planeta Terra. Então, esse processo de preenchimento, no momento que eu tomei o Daime, a primeira vez eu comecei a fazer esse processo de preenchimento. E aí, logo na terceira, quarta vez que eu via para o Santo Daime, já era um trabalho especial, era um feitio do Santo Daime. E aí eu vi aquela maravilha daquela alquimia que era um feitio do Santo Daime, e eu, poxa, que bacana, eu quero aprender a fazer também, quero ver como é que isso daqui sai lá do outro lado. E aí, já desde então, já desde o princípio, por assim dizer, no meu terceiro, quarto trabalho, eu já estava lá ajudando e interessado em aprender a fazer o Santo Daime. Para dizer que, 15 anos depois, aprendi que a gente mesmo lá não faz nada. Um velho amigo meu dizia que a gente só cuida para as panelas não queimarem. E o resto, quem faz, é a atividade espiritual. Nós somos os aparelhos e a gente ali comanda aquilo que acha que a gente comanda, mas, na verdade, o comando é muito mais superior. Então, eu já tinha sido tocado pelos hinos, e aí eu fui tocado pelo feitio. E aí posso dizer para vocês que entrei, assim, para usar um termo popular, entrei com os dois pés para dentro e fui fazer isso daí. Fui plantar, fui plantar cipó, já desde o começo fui plantar rainha, e comecei a fazer o chá e fui para a frente da igreja. E percebi, fui percebendo, aos poucos, que o chá é esse mediador que o Santo Daime caiu asca, o vegetal, esse mediador que quebra justamente essa tensão do esquecimento. O chá, ele dá para a pessoa que toma uma possibilidade maior de lembrar, uma possibilidade maior de recordar, de fazer o exercício da recordação e preencher as lacunas da sua história. pensando sempre que não por isso o Santo Daime seja uma religião, uma doutrina do passado, mas, pelo contrário, essa construção, ela é sempre remissiva ao futuro. A noção que se tem é de que, naquele momento, a pessoa precisa preencher essa lacuna do esquecimento para poder seguir em frente, para poder tocar a sua vida e ir para o futuro. E muito parecida com a Madeleine Proustiana, que, no estralo, possibilita que você saia de onde você está, do lugar e do tempo que você está, e que você possa ir em outro lugar, em outro tempo, e possa voltar para esse tempo e para esse lugar com aqueles elementos, com aquelas características que você captou e observou até onde você foi. Conertor afirma que o mundo do inteligível é um corpo organizado de experiências baseadas na recordação e na performance. Então, eu falei que os hinos são elementos catalisadores e fios condutores da memória. Essa memória, que o Halvax chama de memória social, que, na verdade, é a junção de um tanto de memórias individuais, ela, além de fio condutor, ela é responsável também, em grande parte, pela coesão do grupo. Então, quanto mais o que é rememorado, ele é parte do que é rememorado pelos outros, quanto mais o que é lembrado é parte daquilo que os outros também partilham, então, isso vai fortalecer a coesão do grupo. Para citar o hino do Santo Daime, que fala que o começo da história vem do Rio de Jordão. E é esse percurso que o adepto do Santo Daime tenta fazer cada vez que toma o Daime, é ir até o Jordão. E, nesse percurso, muitas encarnações, muitas vidas são passadas. E é nesse momento que o adepto vai encontrar com os seus outros eus e vai encontrar também com os outros. Eu me lembro de uma coisa que um adepto antigo me dizia que no trabalho da Sexta-feira Santa era o momento ideal para você ir até a crucificação e saber o que é que você estava fazendo. Se você estava ajudando Jesus carregar a cruz ou se você estava jogando pedra na cruz. é um exemplo bem do que é que o adepto do Santo Daime daquele que toma o chá pode fazer. Obviamente que as possibilidades elas são infinitas. Eu estou falando aqui da linhagem do Santo Daime mas essa possibilidade de rememoração e de recordação é muito maior do que isso. Então eu comecei a perceber que o processo de aprendizagem dentro do Santo Daime passava por esses três fios condutores. Um que eram os hinos o outro que era o próprio chá e o outro que era a performance. Então quanto mais esses hinos que são cantados os mesmos hinos de 15 em 15 dias poderia parecer um negócio extremamente chato mais de 15 em 15 dias se vai lá e canta aquela mesma coisa e sempre é um trabalho diferente. E aí percebi que a performance ela é fundamental. Então quanto mais a performance for bem estabelecida mais a relação de aprendizagem do adepto vai ser fortificada. Quanto mais dentro de um feitinho e isso por isso que o feitinho me tocou tanto quanto mais dentro de um feitinho cada coisa for feita da forma como se diz que é para ser feita então o adepto vai aprender mais rápido. Então vi isso muitas vezes dentro do feitinho o cara vai lá pegar uma panela e o mais velho vai e diz tu pega sim mas o cara quer pegar do jeito dele mas do jeito dele não vai dar certo porque o mais velho tem não sei quantos anos de experiência fazendo daquele jeito então já fizeram de outros jeitos se daquele jeito é o jeito que está sendo dito é porque daquele jeito talvez seja o melhor a experiência a prática e a performance bem estabelecida ela reforça e fortalece essa relação de ensino aprendizagem então eu acho que meu tempo está acabando aí eu queria só reforçar que essa performance mais do que um saber fazer ela é um saber ser ela não é simplesmente um saber fazer e que a memória dentro do Santo Daime ela reestrutura um tempo e a performance ela situa o adepto num determinado lugar dentro da sua história e dentro da história de um Santo Daime de um modo geral muito obrigado boa tarde